Saiba agora todos os próximos conteúdos de Waven, classes, ilhas, mecânicas, lançamentos e tudo mais que o Waven pretende lançar ainda nesse ano e também no ano que vem. Seja bem-vindo ao vídeo e se puder já deixa aquele like. E pensando nos conteúdos que serão lançados ainda em 2023, a gente começa pelo terceiro capítulo de Alboeira, é o próximo passe de batalha, né? Que vai ser lançado dia 19 de dezembro. E com ele, a principal novidade é que aqueles que adquirirem o passe de batalha Platinum vão desbloquear uma nova arma pra sua classe IOP. Então se você comprar o passe, você vai desbloquear o Astromantis, eu não sei se vai ser esse nome em português, mas é o nome em francês. E essa arma de Forja Lança que você vai poder equipar no seu IOP, que é nada mais nada menos do que uma nova classe vinculada à classe IOP. E a todos que comprarem o pacote terão acesso antecipado, que comprar o pacote Platinum ganha acesso antecipado à classe. Quem não comprar, é só esperar que depois ela vai sair pros jogadores de modo geral, pra você poder usar o seu, enfim. Bom, e pensando nas mecânicas da classe, ela tem umas mecânicas muito interessantes. Ela vai ser baseada em mobilidade, também vai utilizar as próprias lanças do Forja Lança no mapa pra causar dano, enfim. Fazer a gameplay. E além disso, ela também te possibilita um ganho grande de cargas, pra que você invoque de maneira mais fácil os companheiros. Então ela é bem legal, é uma classe talvez um pouco invocadora, pra te ajudar a causar mais dano com o companheiro e etc. Bem promissor o Astromantis. Outra coisa é que os jogadores que comprarem qualquer um dos dois próximos passes de batalha, o Gold ou Platinum, vão ganhar acesso à série do Lancedor. Caso você não saiba, todo esse universo e todos esses personagens, eles são baseados em uma série animada da Ankama. E aí, quem comprar o passe, vai ter a série disponível aí pra assistir através do Ankama Launcher. Também teremos a implementação de uma nova nação. É a nação de Albuera, uma nova ilha no jogo, com conteúdo somente endgame. Então, conteúdo muito difícil. Esses tentáculos que vocês viram ali na esquerda, serão... Supostamente, né? Eles foram feitos pra que nenhum jogador consiga passar essas missões. Então a gente também vai ter duas novas dungeons. Serão as dungeons do Sir Momore e da Belladonna. Eles que a gente já enfrentou nos passes de batalha, né? No passe de batalha atual, a gente tá enfrentando a Belladonna. No anterior era o Sir Momore. Mas aqui na ilha de Albuera, o combate contra eles também será diferente. Será muito difícil. E uma novidade também pro jogo é que o mapa que você vai enfrentar esses chefes de calabouço também vai ser maior do que 7x7, que é o padrão aí de mapas do Waven atualmente. Então vai ter um mapa maior, conteúdos muito mais difíceis. Vai ter uma mecânica de combate diferente nesses calabouços, nesses chefes, né? São 50 novas missões, se eu não me engano. Tem uma nova família de monstros também que será implementada. E como recompensa, né? Não vai fugir muito do trivial. Você vai poder ganhar baú de albuera, feitiço, companheiro e equipamento. E é isso que a gente pode esperar da nova ilha. E vale dizer que é uma ilha muito difícil. A parte ali dos tentáculos que a gente tá vendo ali no canto esquerdo foi desenvolvida pra que nenhum jogador consiga superar. Então tem uma missão impossível aí pra comunidade que é conseguir fazer, né? Conseguir concluir as missões ali dos tentáculos que fazem talvez uma referência ao Kralamur, que é um dos maiores bichos aí, um dos monstros mais emblemáticos do universo de Dokus. Outro conteúdo que aparentemente ainda vai chegar em dezembro de 2023 é finalmente também a nação Jamakna. A ilha Jamakna também será implementada. E ela vai ter o mesmo princípio das cidades de Bonta e Brachmar. Então é uma ilha sem calabouços, porém com muitas missões. São 50 missões, uma ilha baseada aí pra level 40 no mínimo. Tem uma nova família de monstros, que são os Wabits. E você vai ter algumas missões especiais que você vai jogar, por exemplo, sendo um Gobal. Então vai ter missões que você vai encarnar, incorporar aí novos personagens, novos NPCs pra passar a aventura e diversificar um pouco a gameplay também, né? E por falar em novos conteúdos, finalmente vamos dar continuidade ao modo História de Waven. Os conteúdos serão separados por livros, então esse aqui é o primeiro livro. E essa primeira parte dele, que será lançada agora no final do ano, vai ser chamado de Prólogo. O Prólogo vai incluir algumas missões da história principal do jogo relacionado aos primeiros NPCs ali de Astrube e Suas Redondezas, em outras ilhas ali próximas também, mas são missões mais iniciais pra te contextualizar sobre o que tá acontecendo no jogo. E além disso, ele vai funcionar de uma forma que a cada grande atualização em Waven vai sair mais capítulos desse livro, e quando um livro for concluído, eles lançarão um livro novo. Então vai ser assim que vai funcionar o modo História do jogo. Tem várias mecânicas diferentes também. Você vai poder jogar com diferentes personagens ao decorrer das missões. E além disso, a gente tem aí como protagonista dessas missões a Evangeline, que já era dito desde o começo, né? O Tristepan e o Gultar. E é isso, não vai ter recompensa muito exclusiva pra esse modo História, mas vai dar pra entender bastante sobre como a história do jogo funciona e tal. E é um complemento pra você se situar de Waven, enfim, é muito legal pra saber a história dos personagens. Pensando no equilíbrio PVP e PVM, nós teremos também uma coisa bem interessante, que é a diferença de feitiços e habilidades de acordo com o que você joga. Então alguns feitiços vão funcionar de uma forma no PVP e de outra forma no PVM. É uma boa maneira aí pra equilibrar o jogo. Eu não sei se eu sou muito fã disso, porque acaba ficando um pouco confuso, eu acho. Mas pensando pelo lado de equilíbrio, eu acho que faz sentido, é bom. Torna mais fácil de equilibrar tanto PVP quanto PVM. Então é isso, é uma mudança um pouco necessária. Além disso, tem uma mudança muito positiva, que é a árvore de habilidades do seu personagem, que agora vai poder ficar vinculada a cada build separada que você cria. Então você não vai precisar ficar resetando toda hora, de acordo com a build que você tá jogando. A gente também vai ficar com os companheiros Lancedur e Justiça temporariamente desativados, porque eles estão com alguns bugs, depois eles vão ser reativados novamente. E por último, mais ou menos importante, teremos também um chat global. Então a gente vai poder conversar com os outros players através de mensagens diretas no chat, coisa que fazia muita falta até então, né? Agora uma notícia não tão agradável assim. Infelizmente, a versão mobile e o lançamento oficial do jogo estão adiados, a gente não sabe quando que eles vão acontecer. A justificativa que foi dada pra versão mobile é que eles lançaram em alguns países pra fazer teste, inclusive tem gente jogando com VPN, coisa que eu não indico fazer, porque pode dar BO. Mas enfim, aí cada um é cada um, inclusive os próprios desenvolvedores e pessoas relacionadas à Ankama também não indicam a você utilizar VPN, então toma cuidado. E eles disseram que nesses países onde os testes foram aplicados, pras pessoas que nunca jogaram o Waven, quando elas vão jogar elas não passam do level 4, porque a interface pro usuário em mobile não está tão interessante assim, eles ainda estão desenvolvendo pra que a interface seja diferente da versão PC pra versão mobile, na PC funciona normal, mas o mobile é muita coisa, talvez um pouco poluída, e por conta disso não está tendo aderência de novos jogadores e essa talvez seja a principal motivação pra esse adiamento do lançamento mobile de Waven. Bom, e agora vamos falar sobre o Waven em 2024, que já está aí também, né galera? A gente vai ter servidores temporários também no Waven, no Famigerado Temporis. São servidores que têm um tempo de duração limitada e com mecânicas e coisas exclusivas e únicas desse tipo de servidor. Eles vão servir no Waven pra que a equipe teste algumas funções, novas armas, novas classes, feitiços, equipamentos, etc. E a gente vai ter como primeiro, né, o primeiro previsto é justamente o servidor temporário de Waven com a temática do Sacrier. Então vai ser pra testar o Sacrier, ver se as armas estão todas ok, pra que depois elas sejam implementadas nos servidores permanentes. Vale dizer também que aparentemente você vai levar a progressão das suas armas dos servidores temporários pros servidores permanentes quando a atualização for implementada neles, né, já trazendo esses conteúdos novos. Os temas também serão variados, serão temas específicos, temáticos e etc. E é isso, cara, tô empolgado. Vale dizer que, tipo, depois do Sacrier também está previsto o do Oza Modas, que são as duas classes aí que já estão prometendo faz bastante tempo e faltam ser implementadas ao jogo. Pensando agora em novas mecânicas de gameplay, a gente tem duas que foram prometidas. A primeira delas é a defesa de ilha, né, e ela vai funcionar numa espécie de batalha naval, onde você vai poder pegar monstros do jogo pelo universo, aí pelo continente, e colocá-los em um barco. Então você vai ter que estudar quais são os possíveis barcos pra você utilizar, colocar esses monstros ao seu favor e mandar a sua tropa de monstros pra enfrentar um outro barco de outro jogador que vai estar na mesma situação. Nós também teremos uma espécie de Battle Royale em Waven, eu achei essa bem interessante. É uma mescla entre PVP e PVM. Por quê? Porque vai ser competitivo entre os jogadores, mas esses jogadores não vão se enfrentar uns aos outros. Eles vão de maneira indireta. Ou seja, os jogadores vão enfrentar hordas infinitas de monstros, e aquele jogador que ficar mais tempo vivo ganha. E por último, mais ou menos importante, nós teremos diversas missões que serão chamadas de missões heróicas. Serão missões especiais, onde o jogador vai poder reviver alguma memória do passado, ou incorporar algum dos NPCs do jogo, dos famosos NPCs, como por exemplo o Gultar, e fazer uma série de missões com esses personagens, né, cobrindo a história deles. Eles já prometeram que vai ter do Hamilton Smith, por exemplo, que é um Roblarge. Então é legal, porque a classe Roblarge, por exemplo, ainda não existe em Waven, mas vai poder controlar o Hamilton, que é um Roblarge. Então também é uma forma diferente de jogar com classes inéditas. E eu tô bem ansioso por esse tipo de missão, pra conhecer um pouco melhor a história desses personagens, o que vai acontecer com eles no futuro, e poder jogar com classes novas. Por último, também serão implementadas pelo menos duas novas skins por personagem ao longo do próximo ano. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Acho que a parte mais negativa, sim, infelizmente, é esse atraso do lançamento oficial, e principalmente da versão mobile. Mas tirando isso, todas as coisas que eles anunciaram são legais e promissoras. Não esquece de comentar o que você achou aí. Tamo junto e valeu!